Olá você, boa noite. Está no ar mais uma edição do Bitcoin News trazendo o resumo dos fatos com reportagens, entrevistas e o resumo das principais notícias do dia. Você também pode acompanhar mais informações acessando bitcontv.com.br e também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também em nosso canal do YouTube. Os proprietários de veículos ainda tem 10 dias para quitar o IPVA 2020 com descontos de até 21,6%. O vencimento é no dia 28 de fevereiro. Os contribuintes que já pagaram uma parcela do IPVA também tem até a mesma data para quitar a segunda parcela. Inicia as discussões sobre o reajuste da passagem de ônibus em Caxias do Sul. Os técnicos da Secretaria de Trânsito sugerem que a passagem, que hoje custa R$ 4,25, passe para o valor de R$ 4,65. Avisate que a empresa responsável pelo transporte coletivo no município pede o valor de R$ 4,91. A decisão final sobre o reajuste caberá ao prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina. E mais uma vez o assunto impedimento volta à cidade de Caxias do Sul. Desta vez, um pedido de cassação vai ser julgado pelos vereadores caxienses contra o vereador Chico Guerra. O pedido de cassação terá a admissibilidade apreciada na sessão ordinária de quinta-feira. A denúncia partiu do ex-vice-prefeito Ricardo Fabres de Abreu. Ele justifica a denúncia no chamado do caso corretivo e também aponta nepotismo pelo fato de Daniel e Chico serem irmãos, quando o vereador assumiu como chefe de gabinete do então prefeito Daniel Guerra. E quarta-feira é dia de sabermos sobre as dicas de como sair das dívidas. E quem nos traz as preciosas dicas é ele, é o coach financeiro Nathanael Buogo, trazendo mais um passo para sair das dívidas. Pense comigo em uma análise. Eu consegui mudar, anotar, colocar metas, fazer um orçamento. Agora eu tenho que partir para negociação. Esse é o quinto passo. Negociação. Eu não posso de cara sair negociando se eu não sei, senão vai acontecer o quê? Eu vou prometer para todo mundo que eu vou pagar e não vou conseguir. Na realidade, a minha situação vai ficar porque a palavra, o nome, tem um peso muito forte. Com certeza. Eu posso estar em uma situação difícil e chegar para a pessoa, pelo meu novo orçamento, eu vou conseguir te pagar daqui tanto tempo. Então, aí eu vou ter argumentos e dizer, tal dia eu vou conseguir lhe pagar, tal dia eu vou conseguir organizar as finanças, por quê? Eu enxerguei o meu orçamento a curto, médio e longo prazo. Mas a grande questão que vem, como negociar? O que pagar primeiro? Eu tendo posse desse novo orçamento, eu vou ter que ir em busca dessa negociação. E vou negociar primeiro as contas que eu não posso deixar de comer, eu não posso deixar de pagar um aluguel. Se não vou deixar de pagar o aluguel, se a pessoa paga o aluguel, vai ficar na rua. Vai morar na rua. Então, essas contas são as primordiais, as prioritárias da negociação. E quais são as outras? As que tem maior juro. Porque muitas vezes eu atendo pessoas que na pressão acabam pagando, eu não vou dizer pagando errado, porque tu tem que pagar. Claro. Mas não adianta eu quitar uma dívida que tem uma taxa de 1%, só estou devendo uma outra que é 10%. Essa que está 10%, logo ela vai crescer do tamanho da outra. Então, às vezes você acaba pagando uma conta e a outra que o percentual de juros é o maior, acaba se tornando rapidinho novamente essa conta. Então, isso eu tenho que, na hora de negociar, também saber. Eu tenho que elencar quais são as prioritárias e quais têm maior taxa de juro. Para mim, eu ter também um argumento dentro do meu orçamento para conseguir pagar essas contas. E nós estamos na semana de carnaval. E o entrevistado do programa Bitcom Meio Dia com Melissa Bueno foi um dos integrantes do Bloco da Ovelha. Na ocasião, Melissa Bueno conversou com Leonardo Ferrolho. Preste atenção em trecho desta entrevista. O Bloco da Ovelha surgiu em 2015, ali com uma reunião de mais ou menos 300 a 500 pessoas. E foi crescendo ano a ano e chegou agora em 2015. Quantas pessoas, então, ano passado? 25 mil pessoas. Meu Deus do céu. E se for seguir esse processo, esse ano a gente espera de 30 a 35. Nós temos no corpo artístico do Bloco mais de 70 pessoas. E a gente compõe desde as músicas até os figurinos, danças, tudo para criar uma atmosfera do Bloco da Ovelha, chegar lá e curtir uma festa única e exclusiva. E por que o nome, o Bloco da Ovelha? O Bloco da Ovelha é por causa do momento que o Bloco surgiu. A gente tinha uma ovelha de pelúcia que estava ali junto com a gente. E também é uma forma de fazer uma brincadeira com o Bloco da Velha, que era um bloco que veio antes, né? O Bloco da Velha está completando 10 anos e nós estamos indo para o sexto. E a gente chegou à conclusão de que um bloco só na cidade era pouco, né? Então, a gente fez um outro bloco e fez essa brincadeira com... Porque o Carnaval é isso, né? É brincadeira, é essa diversão, essa... Muitas pessoas antes deixavam de... Elas saiam viajar no Carnaval, procurar Carnaval em outras cidades. E hoje acontece o inverso. As pessoas vêm de outras cidades para curtir o Carnaval em Caxias. A gente sabe de excursões que estão vindo de Garibaldi, de Santa Maria, de várias cidades do estado. E, inclusive, tem uma excursão muito especial, que a gente tem a nossa ovelheza, que a gente também usa o Bloco como um espaço de cidadania, de inclusão. E esse ano a gente está homenageando a comunidade Down Caxias. E a nossa ovelheza é a Daniela Os Correia. E ela, junto com ela, vai estar sendo acompanhada por uma ala de pessoas com síndrome de Down, que vem de várias cidades. Vem de Teutônia, de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, de Canela. Então, é um... Mais do que a festa, é um espaço também de inclusão social, em que as pessoas se reconheçam, né? Na festa, na alegria, e se sintam à vontade para curtir. E o tema desse ano é quanto mais Carnaval, menos guerra. Por causa de todo esse contexto que tem na nossa sociedade, um clima bélico, um clima de cortes na cultura, e também o corte do Carnaval na cidade, que aconteceu, né? Então, a gente quis fazer uma brincadeira com isso. Ontem, nós lançamos o nosso Samba Enredo. Quem quiser procurar, segue lá no YouTube, segue o canal no YouTube, marca lá, se inscreve. E daí lá tem todos os Sambas Enredos, todas as músicas de todos os anos para chegar no Carnaval, já sabendo cantar. Então, para a galera já entrar no clima, vamos para... E continuando com a temática de cultura, vamos agregar também o assunto educação. O Conexão desta quinta-feira recebeu o rapper educador social Chiquinho de Vilas. Na ocasião, ele falou sobre o projeto Amplificador, que está selecionando novos artistas da periferia caxiense. De certa forma, o projeto, então, ele vem justamente para amplificar, ecoar, equalizar as vozes, muitas vezes, da juventude, que não tem a voz ou que não tem tanto espaço para que possam ser ouvidos. Nós temos uma equipe, eu acho que uma equipe capacitada dentro do segmento cultural e também uma trajetória de alguns anos, né? A gente trabalha há muitos anos nas escolas, nas comunidades. Eu sou fruto de um palco singelo dentro de um bairro pobre, no qual um líder comunitário, 22 anos atrás, concedeu três minutos para que o Chiquinho e o seu grupo pudesse cantar um rap. E dali para frente, a gente teve uma bússola que apontou alternativas. Foi a descoberta de um valor. Foi a descoberta e o legal de tudo isso, que não foi somente os jovens, naquela época, quando nós tínhamos 17 anos, que abraçaram. Foram os moradores da comunidade. E aquele abraço foi a forma de seguir. Foi o meu amplificador. E é por isso que nós estamos hoje aqui buscando esses novos talentos. É necessário ressignificar, é necessário também reinventar, porque hoje nós precisamos utilizar bastante a ferramenta da escutatória, ouvir o que eles querem, né? Não impor já o que acontecia 20 anos atrás. Mas, de certa forma, essa caminhada faz com que a gente aprenda, que a gente ensine, que a gente fique atualizado. Então, nós temos tudo aí para fazer um baita trabalho. E, lá no final, com os selecionados e com o trabalho na rua, também oportunizar a sociedade a conhecer e a ouvir esses novos talentos. E o assunto agora é o esporte. O Caxias continua a preparação para o final do primeiro turno do Gauchão. Reportagem de Vans Garaboto. O Caxias realizará treino nesta tarde. A primeira parte da atividade será aberta e logo após fechada. Caxias e Grêmio se enfrentam no próximo sábado, a partir das 4h30 da tarde, no Estádio Centenário, pela final do primeiro turno do Campeonato Caucho, a Taça Evaldo Poeta. Lembrando que o torcedor Grenat ainda pode tirar ingressos no primeiro lote do ingresso solidário, pelo valor de R$ 50,00 e mais um quilo de alimento não perecível. Esse valor promocional vai até a sexta-feira ou quando o lote irá se esgotar. Logo após, no dia do jogo, custará R$ 70,00. Já o torcedor gremista só pode adquirir o ingresso pelo valor de R$ 70,00, pois o ingresso solidário do primeiro e segundo lote já foram esgotados. Com informações do Caxias, para a Bit.com.tv, repórter Ivan Esgraboto. Iago Dias deve ser confirmado como o novo atleta do Juventude. O atacante Iago Dias, de 26 anos, deve ser confirmado como a nova contração do Clube Alve Verde. O atleta chega para o empréstimo pelo Curitiba para a Série B deste ano do Campeonato Brasileiro. O Juventude ainda procura um centro-avante, mas está encontrando dificuldades, já que as equipes não querem liberar os atletas antes do término do estadual. Lembrando que o Juventude faz hoje um jogo-treino diante do Lajadense no CT a partir das 4 horas. E na quinta-feira enfrenta o Brasil Folpilha no estádio Alfredo Jacone também às 4 horas. Mas ele será aberto apenas para a imprensa e fechado para a torcida. Com informações do Juventude, para a Bit.com.tv, repórter Ivan Esgraboto. E agora nós vamos ao comentário esportivo dele, Marcos Vaz, é com você. Boa noite, amigos e parceiros da Bit.com.tv, pois o Juventude está contratando, está trazendo reforços. Não são reforços que talvez a torcida estivesse esperando. O Departamento de Futebol do Juventude teve que mudar um pouco a sua estratégia à medida que o mercado, neste momento, é um mercado fechado e de dificuldades. Portanto, os jogadores que estão chegando, ou que ainda vão chegar, são jogadores que irão compor o grupo de atletas. É claro que esse tipo de contratação, às vezes, não tem repercussão, mas às vezes tem resultado. De outra parte, você contrata um jogador de renome, jogador que tem tudo para dar certo e acaba não dando certo. Nós podemos citar o caso, no ano passado, do centroavante Braio Rodrigues. E tem outros, vários exemplos de jogadores que são atletas consagrados, mas que em determinado clube não vão bem. Então, essas contratações que não são, assim, jogadores de representatividade, ou pelo menos não são conhecidos, isso não significa que eles não vão poder apresentar ou não vão apresentar um bom trabalho aqui no Juventude. O tempo vai dizer, mas nessa situação, nesse momento, o Juventude busca jogadores para repor, por exemplo, o Beluço, para repor o Dalberto e para dar mais alternativas para o técnico Marquinhos Santos para a Copa do Brasil e depois já para encarar o segundo turno do Campeonato Gaúcho. Tem uma preocupação em relação à torcida do Caxias. A torcida do Grêmio rapidamente esgotou a aquisição dos ingressos solidários. Isso foi rapidinho, quer dizer, foram dois lotes de 500 ingressos, quer dizer, o Grêmio já sai com mil torcedores no Estado Centenário no próximo sábado. A torcida do Caxias ainda procura e está sendo pequena. Então, eu acho que esse é o momento do torcedor grenar. Aquele que estava desconfiado, aquele que não estava confiante de que o Caxias pudesse fazer uma boa campanha para chegar onde chegou, que é a decisão do Campeonato Gaúcho no seu primeiro turno, no sábado diante do Grêmio, eu acho que esse é o momento da confiança, esse é o momento de apoio ao clube, porque são duas situações. O apoio do torcedor para criar um ambiente positivo no estádio, para ajudar dentro de campo, os jogadores passarem por as dificuldades que certamente terão diante do Grêmio, e a renda, a parte financeira, que vai ajudar muito os cofres do Caxias. Eu fico por aqui. E o Bitcoin News fica por aqui. Mas você pode acompanhar mais informações acessando bitcontv.com.br e nos seguir em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o Twitter e também em nosso canal do YouTube. Eu volto amanhã. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.